Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Tiago. Aqui é o Matheus. E estamos começando mais um podcast do Marquinho, recebendo nossos queridos aqui, Cacau Marques, há tanto tempo que não volta aqui pro podcast do Marquinho. E o nosso querido estreante, que já tá bem pra estrear, entrou na geladeira, voltou. Douglas Araújo, do Teologueiros. E aí, galera? Beleza com vocês? Saudade de quando eu era arroz de festa. Agora sou só fim de feira mesmo, mas tá bom. Uma honra estar aqui, depois desses quase dois anos de geladeira, sem nem ter aparecido, voltei. Na verdade, o Douglas não é o Douglas que tava na geladeira, era o No Barquinho que tava na geladeira. A gente deixou o Douglas passar pro momento de provação, ver se ele ia ficar firme, a gente fez o teste. O Douglas tava convidado pra gente gravar com ele já desde, acho que, começo de 2020, né, Douglas? Que a gente tava vendo. Aconteceu alguma coisa que não deu certo a gravação e agora, só quase daqui dois, depois de dois anos, ele tá de volta aqui pra gravar com a gente. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que pode tá rondando a mente aí de nós cristãos, que vai ser da igreja daqui pra frente. A gente passou, tem passado por um momento muito difícil, graças a Deus. Não estamos na pior fase mais da pandemia, mas a gente tem passado por momentos difíceis de pandemia. Quem acompanha o No Barquinho desde o começo sabe o quanto a gente já falou de movimentos da igreja, movimentos heréticos e ondas que não levam pra lugar nenhum. E aí a gente tá aqui meio que fazendo uma recapitulação aqui do que aconteceu desde então. E lembrando que agora é dia 31, né, de outubro a gente comemora o dia da Reforma Protestante. Então, vamos ver aqui e tentar conversar e puxar aqui o que aconteceu, o que tá acontecendo, pra onde que a gente vai. Dia 31, dia da Reforma, e dia 15 de novembro, 10 anos de No Barquinho. Olha aí. Olha só. Quem diria. Mostra que a gente desde o começo era de humanas, né, cara? Porque a gente soltou dia 15 de novembro um podcast sobre a Reforma Protestante, que era dia 31 de outubro. Não, na verdade a gente tava quase um ano adiantado, você não entendeu isso. É, ou isso. Então vamos lá, gente. A gente quis trazer esse assunto justamente pra discutir e dizer onde que a gente tá. Como é a igreja que a gente tá vivendo hoje? Como anda a nossa espiritualidade depois de tantas idas e vindas, depois de tantas fake news, e depois de tantos movimentos que a gente viu nascer, crescer, morrer, voltar de novo? Uma coisa que a gente não tava esperando nesse período todo, que era a pandemia e a impossibilidade da gente se reunir, né? A gente sempre falou isso, a importância de estar na igreja, a importância de congregar, né, de estar junto. Nunca que a gente ia imaginar isso, né? Nunca, acho que não passou pela cabeça de ninguém isso. Pô, e um dia, em algum momento, a gente teria que cerrar as portas da igreja pelo bem das pessoas. E acho que assim, o imponderável pra gente tá sempre presente, né? A igreja não tá fora disso. Esse foi mais um no barquinho. Um abraço, pessoal. Foi ótimo. O imponderável tá sempre presente, então é o seguinte, não adianta pensar mais nada não, é imponderável. Aproveitando a deixa do Tiago aí, só pra saber, as igrejas todas de vocês permaneceram fechadas? Como que foi esse processo aí pras igrejas de vocês? A minha aqui ficou fechada por um bom tempo, retornou no começo do ano, depois fechou de novo, voltou lá pro meio de agosto, setembro. Hoje a gente viu um pouco mais na normalidade, mas lembrando também que aqui a gente tá, né? Eu tô aqui em Botucatu, que teve aquela vacinação em massa e tal. As coisas aqui tão... a galera já tá vacinada de segunda dose há muito tempo, tá? Mas como foi aí pra vocês? Mesma coisa, a gente fechou antes do decreto. Liga, 15 de março foi o nosso último culto ano passado. Aí nós voltamos... Quando as coisas melhoraram, eu não lembro agora exatamente o mês. É, foi mais ou menos o negócio de igreja, Pedro. E já estamos de volta aí algumas semanas, alguns meses. Mais ou menos aqui em Campinas, acho que seguiu essas fases aí, né? De abrir e fechar e tal. A gente geralmente esperava uma semana ou duas, né? Depois que liberava e aí retomava. Da volta, né? A gente viu que se perdeu algumas coisas, né? Pessoas, na verdade. Insegurança ou por conta de... Por preguiça mesmo. Tem que não vote por questão de segurança, assim. A minha, pelo menos, tem. Tem gente que acha que é preguiça mesmo. Gostou de ficar... Gostou, cara. Porque, tipo assim, vai pra parque, vai pra não sei o que, vai pra shopping, vai pra cinema. A igreja... Tipo assim, foi um período difícil, né? Eu falo pra todo mundo e na época eu falava que culto online é horrível, é péssimo pra mim, não serve. Eu não conseguia me concentrar. Zoado, cara. Pra mim, não... Eu entendo que tem gente que até consegue. Aí você tá assistindo culto, acaba lá no YouTube, já entra lá um flow, atrapalha. Cai na carne direto. Mas, Matheus, você fala que não serve nem em momentos, assim, de contingência, vamos dizer? Não, serve. Assim, serve pra ter algo. É o que tem pra hoje, né? É, é. É um paliativo. Não é modelo de igreja. Eu tinha essa dúvida, falar a verdade, né? Porque acho que todo mundo tava vendo que antes tem os papos dos desigrejados, as igrejas que já tinham uma grande transmissão online e tinham pessoal que participava já online, né? Principalmente igreja grande que o cara era de outro lugar e participava, de outro estado, sei lá. Mas eu, pra mim, na pandemia mostrou que... Assim, eu tô falando da minha experiência, tá? Pode ser que alguém, óbvio, pode falar que não, consegue e tal. Mas, pra mim, eu vejo que não consigo me concentrar no negócio, fica muito impessoal, fico distante e eu, realmente, eu fico assistindo. Não me sinto cultuando. Bem, é verdade. Eu acho que até uma coisa que o Cacau falou lá no começo e acho que a igreja dele, acho que ele tentou propor lá na igreja, é em vez de ter os cultos online, as famílias terem os seus cultos, né? É, os cultos em família, né? Que já deveria ser uma prática, né? Das nossas famílias. Eu acho que isso seria a melhor alternativa e alguma outra forma de comunhão através do online ali. Eu acho que os grupos, por exemplo, na minha igreja não rolou, mas até no começo teve algumas coisas e tal. Eu achei que até funciona pra algumas coisas os grupos online. Mas culto mesmo, achei zoado. É, então, a gente, na igreja, a princípio, ia ser assim, né? A gente ia fazer só cultos domésticos e tal. Aí, logo no início, a gente retomou a EBD online, mas os cultos seriam domésticos. Mas, depois a gente sentiu a necessidade de ter algum tipo, assim, de atividade que as pessoas fizessem que continuasse reforçando a ideia de que nós somos parte de uma mesma igreja, né? Pra também não isolar as famílias. Porque se fosse isolar as famílias pra multiplicar, cada família vai começar uma igreja nova quando a pandemia acabar, até que seria legal, né? Mas não ia acontecer isso. Bem batista, bem batista. Mas a gente começou a fazer o culto online. Eu penso a mesma coisa que você, Matheus. Eu acho que não tem como ser modelo de igreja isso. É, mas era o que tinha na hora, né? A minha experiência foi um pouco diferente, porque eu me mudei pra Ribeirão Preto, onde eu tô morando atualmente, em fevereiro de 2020. E eu cheguei aqui bem, assim, sem saber, né? Cheguei em fevereiro aqui e a ideia da minha esposa, da minha noiva na época, era de procurar uma igreja. E a gente começou a procurar e a gente encontrou uma igreja muito legal. Começamos a participar dos cultos, conversamos. E a gente chegou a conversar com o pastor. A gente ia passar pelo processo de membresia e tudo mais e se apresentar. E aí, na semana seguinte, foi quando não podia mais ter culto presencial. E aí parou tudo. As coisas meio que ficaram meio incertas, não sabem o que tá acontecendo, se tá, se não tá. Vai acontecendo online, foi muito difícil. Algumas pessoas ficam com medo desse negócio do que a pandemia trouxe. De que, assim, as pessoas vão perceber que não precisam da igreja, que não precisam do culto. Porque o culto online serve. Mas pra mim foi exatamente o contrário. Eu percebi que eu não tinha como ficar sem. Eu percebi que minha vida não existe se não for ter esse encontro com os meus irmãos na igreja. De viver essa vida. E foi, assim, esclarecedor viver esse momento. Por mais que tenha sido bem difícil. Porque você tá no processo de membresia ali. Aquele momento que você chega na igreja e você quer se enturmar com as pessoas. Conhecer. E elas te conhecerem. Só que você não pode nem encontrar com elas. Você só assiste a pregação online. E aí foi complicadíssimo pra caramba, né? Acabou que a gente nem acabou indo pra essa igreja. Vamos mudar pra Vitória agora em dezembro. E estamos participando da plantação da igreja anglicana Trindade lá em Vitória. Também online. Assim, uma loucura, uma loucura. Você casou que mês, Douglas? Eu casei em dezembro de 2020. Corajoso, hein? Teve muito casamento na pandemia, cara. Tem uma galera casando pra caramba. É uma oportunidade perfeita, velho. Casar que você não precisa convidar ninguém. Eu ia falar isso agora, cara. Você corta os gastos no mínimo, né? Ah, mas se bem que eu fui em casamento, meu amigo, tava normal. O nosso caso, a gente tinha a festa paga. E aí, até agora, não fizemos. A gente casou num civil só. E a festa tá lá paga. E agora vai fazer a festa na praia. Casamento lá. Reverendo o Pedro fazendo casamentinho. Já tem umas camisas havaianas, já? A minha experiência foi exatamente a mesma do Douglas. Engraçado isso. Foi exatamente a mesma coisa. Não, não foi exatamente a mesma que você casou faz tempo que eu tava lá. Eu tô falando de mudança. É verdade. A gente casou dois anos antes da pandemia. Isso foi, de certa forma, foi bom, né? Imagina, se a gente ficar pra casar um pouquinho depois, vai ser complicado. A mudança nossa foi exatamente em fevereiro, 15 dias antes da pandemia. De ser decretado, né? O fechamento das igrejas. Então, a gente foi em dois cultos presenciais. Bem legal. Conhecemos a galera e tal. Tem até o Bruno Santana, que canta no louvor lá. Que ouve no barquinho. Vem falar comigo com a Sarah. Foi bem legal. Foi maneiro, assim. Um abraço, inclusive, pro Bruno, se estiver ouvindo. E aí, a gente não teve mais oportunidade de ir. Foi exatamente o que aconteceu com o Douglas. Fechou a igreja. E aí, cultos online. Acompanhando o culto online. Até voltar agora, né? Voltou. Ainda, eu não tomei a segunda dose ainda. Vou tomar a segunda dose sexta-feira, se Deus quiser. Dia 22 agora. De outubro. E aí, já vou ficar mais tranquilo, né? Como eu sou novinho, sou o mais novo de todos aqui. Por isso que eu demorei pra tomar a segunda dose. Brincadeira, que a BH tá um pouquinho mais atrapalhada. Mas em você também gera imunidade rápido, né? Porque o corpo é pequeno. Só multiplica um pouquinho. Só eu, né, Cacau? Então, você nem precisava tomar uma vacina, pô. Mais alto que você, eu sou, Tiago. Pelo menos isso. Mas não. Todo mundo sabe aqui. Só olhar aqui, ó. Sim, esse papo de novo. Mas então, é engraçado isso também. Me veio à mente uma coisa, que é o seguinte. A gente, o Douglas falou que ele sentiu falta, né? E a gente via muita briga, assim, pras igrejas voltarem nesse período, né? Muitos líderes religiosos brigando pras igrejas voltarem. Aí a gente tem aquele lado sadio, que entendem que seus rebanhos precisam estar juntos, né? Congregar, receber o alimento e compartilhar. Mas também tem aquele lado da galera que ficou com medo de perder receita. Cara, medo, acho que todos os pastores tiveram. Mas eu não conheço nenhum que teve esse problema. Todo mundo com quem eu conversei, o pessoal manteve a contribuição. Teve muita gente que, por causa da crise, perdeu emprego, né? Mas como os gastos caíram também das igrejas, então também não teve problema de perda de receita, sim. Tá, mas você, o seu ambiente é um ambiente saudável. A gente sabe que tem uma galera que é uma galera mais midiática, uma galera que já está mais envolvida no meio da política, que depende muito da galerinha ir domingo após domingo lá para depositar o dízimo. Se a galera não for na igreja, não tem a campanha. A gente sabe muito bem. Mas uma coisa que chateia de verdade, foi de tudo, foi o que mais me preocupou. Foi a perda de um... Eu vou usar essa palavra, mas a perda de um processo de discipulado, entendeu? Não a perda do discipulado como ministério. A perda de um processo de caminhada da igreja. A gente estava num momento muito legal, assim, sabe? Teve um ano muito gostoso 2019, com gente chegando, com, sabe? E a ideia era 2020, fazer um monte de coisa, e aí veio a pandemia. E ninguém estava preparado também, foi uma maluquice e tal. Em alguns momentos da pandemia, me deixou bem para baixo, como pastor, assim. Agora a gente voltando, a gente está empolgado de novo, Eu tenho bastante ideia e bastante coisa já fazendo, e tem sido bom. Mas isso eu senti, cara. Eu senti. Teve um momento que eu falei, nossa, vai ser 20 passos para trás. No final não foi 20 passos para trás, né? O que eu vi muito, assim, do pouco que eu acompanho, assim, mais junto do meu pastor, é que, apesar das realidades de cada igreja, né? De cada local, que é uma realidade única, enfim, né? De cada um, as pessoas estavam muito envolvidas numa identidade global, assim, de situação. Não sei se isso me faz compreender. Eu vi muita gente defendendo, ah, tem que abrir igreja, não sei o que lá, ou tem que fechar, ou, ah, porque estão cerceando a liberdade da igreja. Mas, assim, a igreja sua em si lá estava fazendo o seu papel, mas a pessoa parece que quer dar voz para um negócio maior. E aí envolve essa questão que a gente viveu nesse tempo aí da desinformação e de tudo que a gente ainda está passando e colhendo os frutos aí, né? Mas até que ponto vocês veem ainda hoje o reflexo dessa desinformação, desse tipo de mau ensinamento na igreja de vocês ainda? Cara, é muito complicado, velho. Graças a Deus, na nossa igreja tudo foi bem em paz, assim. A gente não teve conflito nem quando decidiu parar, nem quando decidiu voltar. Não pensava todo mundo igual, porque em nenhum lugar pensa todo mundo igual. Mas a gente não teve movimentos para pressionar nenhuma decisão, né? Foi tranquilo nesse aspecto. Mas tem outras coisas que a gente se preocupa, né? Principalmente na volta. Como é que volta com segurança? Porque, assim, tem igreja que conseguiu parar em março do ano passado e voltar agora, entendeu? Em outubro, sabe? E beleza. E quando eu digo conseguiu, é porque ela, nesse processo, conseguia manter um engajamento para realizar as outras atividades que não envolvem estar presencialmente, né? Mas a maior parte das igrejas não tem essa condição dessa forma, né? Então você tem que ser muito atento para parar quando tem que parar e voltar quando tem que voltar. E voltar do jeito que tem que voltar, com todos os cuidados e tal. Então eu peguei bem pesado com essa questão dos cuidados e tal, mas muito informado, assim. Não ficava inventando maluquice que a gente sabe que não funciona. Então não aplicava o que não precisava. Mas a gente chegou na igreja, fez toda a organização lá para ter distanciamento e tal. E graças a Deus, como a igreja é pequena, você consegue saber quem pegou, onde pegou. Porque você não sabe onde pegou, mas você sabe que não pegou na igreja. Porque você sabe quando foi na igreja, quando que não foi e tal. Então a gente não teve transmissão na igreja, né? De Covid, teve transmissão do culto. Teve transmissão toda semana. Toda semana transmitida a todo vapor. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito aliviado, assim. Agora que está todo mundo já vacinado, né? Não teve campanha anti-vacina, não teve nada disso, graças a Deus. Fiz questão de quando tomar vacina, deixar bem público isso. E fazer apelos para que as pessoas se vacinem. Então isso foi muito bom, assim, cara. Mas a gente ficava um pouco na tensão disso, né? Quando voltar. Cara, às vezes vi uma pessoa assim. Entrava, estava no culto e de repente alguém tossia. Mas tossiu, sei lá, porque engasgou, porque teve refluxo. Sei lá, cara. Mas você já fica na tensão. Agora eu já não estou mais com isso. É muito constrangedor, né? É muito constrangedor, cara. É, agora que eu estou dando aula para uma sala cheia de criança, mano. Tô se tosse o tempo todo lá. Eu já nem ligo mais. Mas no início, cara, eu estava com muito medo, mano. E não era medo por mim. Eu não tive medo de pegar Covid hora nenhuma. Eu tinha medo de transmitir na igreja, mano. De ter que fazer aquilo que aquele pastor coreano fez. De aparecer e falar, me desculpa. Quem dera tivéssemos isso, né, cara? Mas isso eu fiquei bem com bastante medo, mano. É, a gente voltou fazendo restrição de idade, né? Não proibiu ninguém, mas recomendou e tal. E o pessoal obedeceu bonitinho. Foi bem... Eu ia te perguntar, quais foram as restrições que você impôs lá? Ou que foi imposta pela comunidade lá? A gente deixou o ambiente sempre mais ventilado possível, com todas as portas abertas, janelas abertas e tal. Razoavelmente ventilado, assim, não é um ambiente ao ar livre, né? A gente diminuiu o tempo do culto e também limitou o tempo de ensaio, para as pessoas ficarem menos tempo possível no mesmo lugar. A gente colocou o álcool em gel lá e... A gente começou fazendo medição de temperatura, mas isso era mais para dar segurança para as pessoas do que para... Porque a gente sabe que, né, em muitos casos não tem febre. Mas a gente fez medição de temperatura e máscara, exigência de máscara para todo mundo, né? Isso foi isso, né, basicamente. O mais que eu mais fiquei em cima era a questão da máscara e do tempo. Eu não queria que os cultos fossem longos, porque tem uma relação direta, né? Quanto tempo você fica no mesmo ambiente e tal. E aí sempre de olho nas tendências. Quando a coisa aumentava, quando os hospitais enchiam mais, a gente parava. Além das duas vezes que a gente parou por um tempo longo, a gente parou na virada do ano também. Porque a gente ficou duas semanas parado, porque a gente estava temendo que ia ser a hora que ia subir. Lembra que o pessoal estava morrendo de medo, que as pessoas iam comemorar Natal, Ano Novo? Sim, sim. Aí a gente parou também. Mas isso na nossa região não se concretizou desse jeito. Só teve aumento tempos depois, né? Mas foi basicamente isso, assim. Aproveitou, já falou, gente, repetir refrão não pode. Só duas vezes o refrão. Pô, senhor. Três daí é perigoso. Acabou espontâneo. Três ou quatro é perigoso. Acabou espontâneo. E outra coisa que acabou também na igreja. Outra coisa que acabou também. Eu espero que tenha cado de vez, como o grado da pandemia. Acabou, vira para o irmão do seu lado. Ah, é legal. Talvez, dá um abraço. Tô muito animado, muito feliz. Realmente, cara... Eu tô feliz, eu tô feliz. As vacinas realmente foram uma benção de Deus pra gente. Infelizmente, muitos líderes não enxergaram dessa maneira. Acho que a gente tinha uma oportunidade grande de orar pelas vacinas e agradecer a Deus todo o culto. Agradecer a Deus pelas vacinas, porque elas foram realmente uma benção pra gente, cara. Sei que tem muita gente que tá ouvindo que não vai concordar comigo. Ah, não sei se tem muita gente, não. Não, tô falando que tá ouvindo, pô. Sempre tem alguém que vai concordar. Muita gente, não. Há uma ou outra, o Zé Ruela aí. Se você tiver, coloca assim no comentário. Hashtag sou o Zé Ruela. Beijo pro Matheus. Mas aqui foi meio parecido esse lance aí dos cuidados e tal, proximidade. E é engraçado que a gente mudou aqui pra Paulina, né? Que é o lado de Campinas e tal, ano passado. E aí a gente, ah, vamos ver umas Nazarena aqui, né? Pra conhecer mesmo, né? Que tava aqui. Tinha uma que os pais dela foram. Ela foi quando era bem criança, né? Foi conhecer e tal. Até essa daí tudo bem. A gente foi numa outra Nazarena aqui. Foi muito engraçado, cara. A gente entrou na igreja e tal. A gente chegou, o culto já tinha começado, né? Aí entrou, colocaram a gente num lugar lá, beleza. Aí rolando o culto, né? E não era muito grande o lugar. Não tinha tanta gente assim. Mas até que considerável. A primeira coisa que a gente olhou é que tinha um palco lá. O altar lá, né? A gente tinha um palco, altar, sei lá. E, tipo, tinha 10 pessoas no louvor. Sei lá, a igreja tinha 30 pessoas no culto, 40 e 10 no louvor, né? Até aí tudo bem. Eu já vi muita igreja. Só que, tipo, tava um encostado no outro sem máscara, manja? Isso ano passado, sei lá, era setembro, outubro, coisa assim, né? Que ainda tava reabrindo as coisas e tal. A gente achou meio bizarro, né? Mas beleza. Rolando o culto e tal, de repente, eu olho pro lado, uma senhora sem máscara. Olho pro outro, também, outra senhora, senhora e tal. Cara, na hora que eu olhei, tipo, 90% da igreja tirou a máscara. Louvor, cara. E o pastor lá na frente também, manja. Pastor lá na primeira cadeira, falei... Aí eu falei, amor, você tá vendo que o pessoal tá sem máscara? É porque eles levaram bem a sério o convite do ministro de louvor. Gente, vamos abrir mão. Vamos tirar nossas máscaras. Aí o pessoal foi lá e ficou mais. Ai, ai, eu sei que foi bizarro, cara. A gente vendo isso e, tipo, acabou o louvor, o pessoal pôs a máscara de novo. Parabéns aí, ó. Tá certinho aí, tá certinho. É o afastar a máscara pra espirrar, né? Tira e voltar. Cara, fiquei... Aí acabou o culto, né? A gente, vambora, né? Sai rápido aqui. A gente já tava meio assim, né? Aí o pastor lá veio correndo lá da frente. E tava todo mundo até hoje, né? Se cumprimentando com o Soquinho, né? Mas ele não, cara. Ele veio ali com a mão assim estendida pra cumprimentar, pra dar abraço. Mano. Matheus, saúde do culto, foi direto fazer um PCR. Nossa, quase isso, cara. O Matheus é imune, mano. O Matheus não pega, não. É. Tomara que esse também seja um outro legado da pandemia, né? Não, 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 não. Para, para, para. Não. O soco deveria ser um legado. Soco deveria ser um legado. Soco na cara só. Soco na cara de direcionista. O distanciamento em fila, eu agradeceria se continuasse, cara. Outro dia eu fui no shopping, fui pagar um estacionamento, cara. A senhorinha tava colada comigo assim. Falei, meu, eu tava até tentando esticar o braço assim, sabe? Pra manter um braço de distância. A mulher colada, sabe aquela pessoa que parece que quer passar na frente sua sem passar na frente? Falei, senhora, o distanciamento. Ela virou pra fila e falou, é, distanciamento. Falei, ah, vai tomar banho, cara. Parece que a pessoa tem medo de alguém achar que a fila acabou na pessoa da frente por causa da distância que ela tá dando da outra. Se fosse em 2019, eu já tava achando ruim da mulher estar colada em mim, cara. Pelo amor de Deus, cara. É isso que você precisa aprender. O distanciamento. Por isso que você precisa aprender a técnica do pay don't demand. Deixa sempre uma bala na agulha, né, Cagão? Exato. Mas, cara, o que eu vi, assim, que vocês estavam comentando sobre a questão financeira das igrejas, que dependiam muito disso. Não que nenhuma dependa. Mas eu vi esse movimento e eu fiquei realmente preocupado. Porque, na verdade, é a minha preocupação de hoje. Eu acompanhei aqui na cidade algumas igrejas que não fecharam. Algumas igrejas que estavam lá pra junho, julho, a toda. Fazendo três, quatro cultos. Com criança. Com louvorzão. Coral cantando. Sabe? Vida normal. Com assim, com o familiar do pastor que tinha morrido de covid. O pastor tinha pegado covid. Mesmo assim, o negócio rolando. Eu não sei se era uma questão financeira nesse caso específico. Mas eu fico preocupado. E, assim, assim como a gente já ficava antes, né, de ser colocado no mesmo barco de Universal ou de outras de Teologia de Prosperidade. Como que a gente fica hoje, sabe? Vendo situações, assim, de igrejas que, sei lá, algumas pessoas podem olhar e ver, meu, não tiveram zelo com a saúde, não tiveram zelo com a vida, estão tocando, funcionando aí, apesar de tudo, porque tem que funcionar. Eu vi casos até de pressionando pessoas que não estavam indo, se poupando, porque não estavam indo, falaram, o que tá acontecendo? Tá afastado, né? A gente sabe que tem pessoas que estão afastadas porque simplesmente aproveitaram o momento pra se afastar, outras que, enfim, estão se preservando ainda, mas é uma situação complicada, porque eu fico preocupado com isso, sabe? Eu fico, sinceramente, eu tô começando a ficar, de novo, envergonhado de ser chamado de evangélico, de falar que é evangélico, eu já chego evangélico com ressalva, sabe? Eu já ponho um asterisco. Não, mas eu não sou desses que falam... Eu sou evangélico com vacina, viu, gente? Exato, é. Parece que nem eu, eu sou anglicano. Eu ando com as pessoas com as coisas abertas, assim, ó. É isso, mano. O melhor tipo de antivigilicalismo é o vigilicalismo anglicano, que é... Eu falo, eu sou anglicano, é outra coisa, é outra coisa. Tá fora. Não é um termo que tá tão batido, o pessoal já estragou cristão, evangélico, gospel, o anglicano ainda passa. O que que acredita o anglicano? O que que é um... Explica, é o anglicano. Ô, Matheus, ô, Matheus, deixa eu te dar só um... Anglicano é gente que acredita que Jesus é filho da rainha Elisabeth. A rainha é outra, né? Exatamente. É a melhor definição, cara, a melhor definição. É uma filha Elisabeth, mãe de Deus. Mas, ô, Matheus, só um ícone do anglicanismo pra você, que você já leu e gosta muito, que é o C.S. Lewis, né? Sim, claro. É que eu fico imaginando uma missa, um pastor, alguma coisa assim. Da hora, mano, da hora. Cara, se eu puder... Não tô falando, não. Eu já tirava feijora aqui na mente. Bem resumido, assim, tem muitas realidades, né, dentro da igreja anglicana. Então você tem o que a gente chama de high church, né, igreja alta, que são mais parecidas com... Essa aí o Tiago tá fora, mano. Que estão mais parecidas com uma liturgia católica. Tem igreja que a gente chama de low church, igreja baixa, que são igrejas mais parecidas com o culto cristão comum. E você tem o meio termo, então tem igrejas que caminham cada uma de um jeito aí. A babaxe é tipo underground, aquela galera underground, né, da anglicana. Tipo, tem uma galera. Tipo, por exemplo, o pessoal conhece a âncora, o pessoal todo tatuado, o Eric de... Dread. De dread. Igreja alta, igreja baixa e igreja sai de baixo, né, mano? Que os caras chegam... Nossa! Meu Deus do céu, Raul. Mas eu queria aproveitar o que o Pedro falou, porque era uma preocupação minha também, além de toda a preocupação sanitária, assim, de ver igrejas lidando com as coisas de forma negligente, pensando no perigo que isso podia ter. E não só do que podia ter, de ver hoje do que teve, de gente morrendo, de gente sofrendo, de gente indo pro hospital, quando não precisaria ter que ir pro hospital e passar por tudo que passou. Mas uma preocupação grande que eu tinha também era do testemunho que a gente ia dar. Já tava bem difícil a nossa imagem pro mundo. pensando no evangélico, assim, comum. Se você for perguntar pra pessoa... É, o evangélico médio. Agora ainda, você vai olhar pra tudo isso que a gente passou e aí, qual o testemunho que fica, né? O que as pessoas vão olhar pra igreja e falar? Como que a igreja se comportou? Porque era uma grande oportunidade da igreja mostrar quem ela deveria ser, se preocupando com as pessoas. E, infelizmente, assim, claro que existiram igrejas que lidaram com isso de forma muito certa, que tomaram todos os cuidados, mas também tem muitas igrejas que aí tinham muito barulho, né? Esse é o problema. Tinham muita voz e usaram dessa voz pra abraçar um discurso negacionista, abraçar um discurso que era o contrário do que eles deveriam fazer, né? E fizeram tudo pelo contrário e a questão é, quando isso tudo acaba, como que a gente vai falar pras pessoas de Cristo? Como que a gente vai falar pras pessoas de Jesus? Se a imagem que elas têm da gente é a imagem daqueles que estavam lá suportando um discurso que ia contra qualquer coisa ética. Eu acho que muito mais do que se fez é o motivo pelo que se fez, né, cara? Eu acho que isso que ajudou mais a meio que manchar, né? E do outro lado, a galera que é mais, vamos dizer assim, meio termo, ficou quieta. Eu tiro por mim mesmo, cara. Assim, a gente ficou muito quieto, a gente se esconde muitas vezes pra tentar, tipo... Por panos quentes. É, meio que por panos quentes ou não tornar o negócio mais, né, sei lá, acalorado e a gente meio que se esconde. Então, o que acaba sobressaindo é essa galera que se vendeu ao discurso da guerra cultural, vamos dizer assim, né? Que é o que se vende, né? O pessoal tá defendendo porque acredita que existe uma coisa que tá sendo combatida por um lado e aí eles estão combatendo por outro. E o motivo é esse. Também falta educação, muito. Falta muito educação, discernimento nas pessoas, sabedoria e tudo isso. É um misto de muitas coisas, né? Não falta educação, não, cara, não falta. Porque eu vi tanta gente que eu considerava inteligente falar tantas neiras, se posicionar de tanto jeito que não é só educação, é... Mas aí, eu concordo com o que eu falei. Educação com educação e sabedoria. Não é só a pessoa ser educada. A pessoa tem que ser sábia. Na verdade, vocês dois têm razão. Que falta educação, falta. Só que o Matheus tem razão dizer que isso não explica. Porque, mesmo se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, né? Que também falta educação lá, mas... Eles têm educação, geralmente, melhor que a nossa, né? E lá também, a questão de negacionismo é ainda mais forte do que aqui, né? Envolve uma questão dos nossos sentimentos mais básicos, assim. Que é o medo e a esperança. Esse tempo todo foi marcado por uma administração de esperança, sabe? Então, ninguém pode acusar o outro de ser alguém catastrófico. Sabe por quê? Porque, no momento em que a doença estava muito elevada e os que defendiam medidas para se proteger falavam gente, olha o que está acontecendo, vai morrer muita gente. O outro lado tinha esperança em tratamentos e outras coisas, né? Que não era o que se recomendava pelas autoridades médicas. Quando a vacina veio, um lado ficou esperançoso na vacina e o outro encontrou na vacina um risco. É tudo uma administração de medo e esperança o tempo todo. Muito mais do que informação. Porque informação tem de tudo, de todos os lados. Mas você guia-se para se alimentar da informação que o seu medo manda, entendeu? Então, se a gente não tratar as paixões mais profundas só a educação mesmo não vai adiantar. E eu tenho tentado fazer esse caminho hoje em dia, né? De entender assim, eu tenho dito isso com frequência, assim. A pessoa pode ter medo de uma coisa maluca, mas o medo é legítimo. Então, a gente tem que entender qual é o medo, conversar sobre isso, saber orar sobre isso, né? Porque também tem outro risco agora. A gente não tem só o risco do mau testemunho, que o Douglas bem colocou, e esse é um risco real. Mas a gente tem o risco também de nunca mais recuperar a unidade, que já não era dessas coisas todas. E agora, a gente tem essa questão. Eu sou evangélico, mas não sou assim. Gente, duas coisas. Primeiro, há uma pluralidade gigantesca de evangélicos. Às vezes a gente acha que o evangélico majoritariamente defende uma certa coisa que não defende. São só os mais maiores lentos. A maioria não está dessa maneira. E segundo, a gente também é evangélico como estes, entendeu? E a gente nunca vai deixar de ser. Eu sou corintiano. Quando tem briga de torcida, eu não digo que eu sou corintiano ou não como estes, ainda que eu não seja como estes. Entendeu? Mas eu continuo sendo corintiano. E só por ser corintiano, ninguém olha para mim e fala Ah, então você briga na torcida. Não. O desafio é fazer com que o nome evangélico pare de significar o cara que faz besteira. E simplesmente fala, dentro do grupo de evangélicos, que não é caracterizado por isso, tem um grupo que faz besteira. Entendeu? Não abrir mão do termo, mas viver de maneira frutífera, sei lá. A minha época aí de defender, de não sei o que, foi lá para 2010, de me preocupar com a igreja, com o nome evangélico, já foi. Criar um podcast. É, isso aí já... Naquela época eu estava. Depois eu ultrapassei isso. Eu não sei se eu estou errado. Segundo o discurso do Cacau aí, eu devo estar errado então. Porque eu já não ligo para o que está associado para evangélico, o que não está, o que é esse ou aquele, ah, é o evangélico, ah, eu fico meio chateado às vezes, né, por essa generalização, porque acaba respingando em todo mundo, né, que nem tem a ver. Mas eu já não ligo e não, assim, eu não perco mais um centímetro, assim, de esforço de querer mudar isso. Entendeu? Eu já passei disso e hoje a minha preocupação nos últimos anos é, assim, na comunidade que eu estou, que eu vejo que é onde eu consigo fazer alguma diferença, né, nos problemas ali mais reais e próximos, né. Eu, pelo menos na comunidade que eu estou, essas discussões da pandemia, do negacionismo nem estão presentes, assim, né. Graças a Deus não se teve essa, alguma opinião ou outra, alguma coisa ou outra, mas, que nem o Cacau falou na igreja dele, na minha, acho que praticamente todo mundo se vacinou, enfim, não preciso nem se preocupar tanto, mas eu, nos últimos anos, o meu foco é esse, entendeu? E, de resto, assim, me preocupar com discursos, mega pastores, os bispos, os apóstolos, os caras ali em evidência, que dão os discursos, não sei o quê, não ligo muito. e, assim, agora, o lado ruim é que eu também não ligo de me posicionar pra nada também, né, como pastor, como líder evangélico, ou como um evangélico, talvez eu devesse me posicionar em alguns temas, pra deixar algumas coisas claras, mas eu, não me bate mais isso. Então, não sei se é um desânimo, se é um cansaço, sei lá, mas... Eu acho que o que o Cacau falou, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Matheus. O fato de chegar ao ponto de, ah, isso pouco importa, eu vou viver o evangelho. Pouco importa. O que eu quero é viver a comunidade, é viver a palavra, estar em comunhão com os meus irmãos, e agir no mundo de acordo com o que a Bíblia me ensina. E não me preocupar com nomenclaturas X ou Y, e o que as pessoas estão achando de determinadas coisas. Tem uma outra coisa também, que é o seguinte, a gente vive na internet, que é uma bolha, não é a vida real. E aí, o que a gente pensa, ou o que a gente acha que as pessoas acham, que as pessoas pensam, é muito baseado no que a gente lê de internet. E a gente, às vezes, não se relaciona com as pessoas, no trabalho, por exemplo, no dia a dia, a gente não conversa, a gente não dá um conselho, a gente não dá uma palavra, e a gente fica achando que o que está escrito na internet é o que as pessoas pensam a respeito de tudo mais. Mas eu acho que o que vocês duas falaram se complementa, entendeu? Existe um movimento de autenticidade que é esse, que é voltar-se para a comunidade. Isso é um movimento de autenticidade. Peraí, o que é que é real? É a minha comunidade, é pessoas com quem eu lido. Se preocupar com o mundo inteiro é uma forma bem eficiente de se alienar, entendeu? Se você se preocupar com problemas que você não pode resolver, você vai gastar um tempão pensando nisso, mas é um jeito de você se esconder de agir onde você pode agir mesmo. então o movimento é um movimento legítimo e em busca de autenticidade real de comunidade. Eu acho que faz todo sentido. Mas nesse esforço, a gente vai perceber que não está só. E esse não está só não é só a gente aqui na nossa comunidade, é um grupo mais amplo, entendeu? Então quando a gente grava podcast, por exemplo, quando a gente posta alguma coisa, a gente reverbera esse discurso para quem não tem comunidade ou que tem comunidade na qual ele está profundamente frustrado, né? Então a gente aqui da velha do podcast, a gente lembra da época que podcast parecia um refúgio para as pessoas e havia uma tendência, o Nubarquim enfrentou muito isso e teve que inclusive falar pessoal, calma que não é assim. As pessoas estavam decepcionadas com a sua comunidade, buscavam conteúdos na internet, parecia que se encontrava aqui que não precisa da igreja. Não, crente é isso. E aí fazia do conteúdo da internet uma espécie de crítica da comunidade real. E aí eu lembro, vocês até falando que tentavam segurar um pouco o discurso para não ficar muito ácido, para não, né? Mas, por outro lado, tem as pessoas que legitimamente são frustradas e elas precisam de uma certa esperança. Então o discurso tem que ser um discurso comunitário. Vocês precisam estar em família. Contudo, entendam que se há uma corrupção tão grande no corpo ao ponto de não ter vozes dissonantes do que é errado, você não está sozinho. Entendeu? Eu acho que esse é o que a gente pode fazer. Mas o primeiro movimento é esse que o Matheus falou mesmo. É de se voltar para a comunidade. A questão do nome é só por isso, por esse sentimento mais amplo. Não importa muito mesmo. Concordo, sim. Se a gente for, quiser ser chamado agora de, sei lá... Os Transformers. Pode ser. Pode ser. Os Transformers. Então foram os reformados, agora os Transformados. Pode ser. E engraçado que isso tem tudo a ver com a Reforma, né? Lutero queria reformar a igreja, não queria criar uma religião nova, né? Tem um pouco a ver com a Reforma também. Agora a gente tem que falar também do Henrique VIII, por causa do Doug. Ah, é? Eu acho que o grande... Dei risada, mas nem sei quem é o Henrique. Henrique VIII é para o Doug, que o John Wesley é para você, Matheus. Por isso que a gente trouxe aqui, Cacau, que você é a pessoa de história. Inclusive, o John Wesley também não queria criar uma igreja, não é verdade, Matheus? É verdade. Acabou o que virou, né? Eu acho que o grande remédio para esse medo e para esse caos é realmente esse, de olhar para a sua comunidade local e olhar para o que está sendo construído. O que o Tiago falou de você muitas vezes estar na bolha da internet e ver. Eu vi até um pessoal falando, umas duas, três pessoas diferentes falando esses tempos atrás, no Twitter principalmente, que assim, você olha para a igreja no Twitter e na internet você fala Acabou a igreja, a igreja não existe mais, a igreja está um caos, acabou, não era isso que Jesus queria, a gente se afastou totalmente, precisamos de um novo Lutero. E aí você tira o olho um pouco da internet, olha para a sua comunidade local e vê as coisas florescendo, e vê as pessoas crescendo, e vê as pessoas sendo discipuladas e fala Não, a igreja está bem, a igreja está andando, a igreja está caminhando. E eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe para mim foi essa esperança de que a igreja é um plano de Deus e ele é o dono dela e ele cuidou dela. Porque assim, eu até faço comparação na minha cabeça com o filme do Wally, você vê aquele negócio tudo destruído, tudo acabando e a esperança é aquela plantinha que ainda está viva. então a esperança para mim nessa pandemia foi ver ao mesmo tempo que eu estava dentro da minha casa trancado, olhando a internet como se a igreja fosse um caos, ao mesmo tempo eu estava vendo uma igreja sendo plantada. E a gente plantou uma igreja no meio da pandemia. E ela nasceu e ela está lá frutificando, as pessoas estão sendo abençoadas e tudo está acontecendo. O grande remédio para tudo isso foi olhar para a comunidade local e ver a igreja é um projeto de Deus e ele manteve ela em meio a todo esse caos porque não tem nada que destrua. Já teve coisa bem pior que aconteceu com a igreja, né? Exatamente! Até dentro disso daí a gente, nisso que a Cacau até lembrou a gente, né? Que às vezes parecia que eu me preocupava tipo, a igreja vai acabar, não sei o que, não sei o que. É o que o Douglas falou, cara, a igreja é de Deus, ele que cuida, Cristo é a cabeça e a gente tem um, acho que tem um limite para se preocupar, né? E não pode passar desse limite que se não ouvir o discurso que o Cacau falou que você fica desesperado, né? O limite é não trocar de esperança, essa é a grande questão, a gente tem uma esperança. Aí a gente chega numa situação em que uma outra esperança vem para tentar roubar o seu coração daquela esperança verdadeira e viva que você tem em Jesus Cristo. Esse é o limite. O limite que a situação, quando a situação te disser assim, oh, não, você precisa trocar de esperança, isso aqui vai te dar esperança de um mundo melhor. Você fala, não, peraí, eu já tenho uma esperança e é nessa que eu estou agarrado, estou firmado nessa aqui. Quando tudo diz que não. Nossa! Deixa eu contar uma experiência aqui que eu já contei em outros lugares, mas no barquinho não, né? Então... Olha, deixou por último, a gente. Exclusivo, hein? Exclusivo. Por último. No início do... Uma audiência maior vai ouvir agora o que o Cacau quer dizer. No início do... No início da pandemia, eu ficava freneticamente assistindo notícias, velho. Eu lembro. Freneticamente. Mudando de um canal para o outro. Era o Cacau e a Sara. Fiquei assim, eu estava muito angustiado. Não foi exatamente no início. No início, eu estava até achando, não, vamos passar, não vamos... Mas, depois de um certo ponto muito importante da pandemia, porque aqui em casa foi muito, assim, evidente. Estava um silêncio, mano, segunda-feira, silêncio, silêncio, silêncio. Eu falei, mano, o povo está em casa mesmo. Deu um discurso na terça-feira, na quarta já estava barulheira de carro andando, sabe? Um negócio assim, impressionante. Bom, e aí eu comecei a ficar desesperado. Falei, mano, vocês não estão percebendo que agora é a hora de segurar a onda e que daqui a pouco ninguém segurava a onda e foi piorando. E aí eu comecei, cara. Era notícia, notícia, notícia. A Nath chegou para mim e falou assim, ó, você para com isso. Para de assistir notícia. E eu achava esse pedido nada a ver, porque assim, se eu parar de assistir notícia, não vai melhorar o mundo. O mundo vai continuar. Mas, ela me fez pensar o seguinte, por que eu não consigo parar? Eu não conseguia parar. E aí, eu percebi que eu não conseguia parar de ver notícia porque eu estava em busca de uma boa notícia. Eu ficava o tempo todo esperando uma boa notícia, mas ninguém tinha boa notícia para dar. E aí eu falei, não, aí está o erro, porque boa notícia eu tenho. Não preciso dessa. Eu tenho uma outra. Eu preciso entender como aquela boa notícia, se manifesta nesse mundo de mais notícias. E isso foi minha salvação, mano. Eu estava assim, de novo, né? Já foi minha salvação a primeira vez que eu ouvi a boa notícia, mas agora salvou de novo. E, cara, a minha reflexão depois sobre o evangelho nesse tempo veio a partir disso, de entender. Porque, assim, eu tomei uma decisão ali, que era, eu não preciso me alienar das notícias do mundo. Eu só preciso me dedicar ao mesmo tanto ou mais à boa notícia. entendeu? Não tem problema nenhum assistir o jornal quantas vezes eu quiser, mas eu preciso me dedicar o tanto para uma notícia que eu considero mais importante. E era o que me faltava. E isso me trouxe equilíbrio, né? Para eu poder encarar as más notícias com a certeza da boa notícia do evangelho. Sim, acho que proporções, todo mundo meio que passou por isso, né? No começo foi aquele negócio que ia ser rápido, então você ficou meio que acompanhando, aí foi piorando, piorando, a gente foi acompanhando e, meu, só tragédia, né? Que foi aparecendo uma atrás da outra e a gente foi sendo engolido, né? Por aquilo, pelas más notícias, aí afeta, né? Até espiritualmente, eu posso dizer que para mim foi horrível, assim, cara. Foi um período de... Eu volto no começo, né? Que não estava tendo culto, o culto era online e para a gente foi pior, né? Porque a Elô é médica, né? Estava trabalhando na área de Covid, então a gente realmente cortou relações, assim, com família, todo mundo próximo. A igreja começou a fazer as transmissões, eu nem fui na igreja porque não ia colocar em risco, tal, ninguém. E aí foi, assim, um período espiritualmente muito ruim, sabe? E caiu essa ficha aí também, né? Tipo, meu, cara, para com isso, meu. Você vai ficar todo dia vendo, ah, hoje, tantos mil casos, tantos mil mortos, não sei o quê. E fica, né? Aí ficava aqueles discursos, né? Ai, por que que não fala dos recuperados? Por que não fala do não sei o quê? Fala, meu amigo, o jornal, quando cai um avião, fica semanas falando que caiu o avião, cara. O mundo inteiro foi assim, a vida inteira de só passar tragédia do jornal. Tem que falar da caixa preta que achou. É, agora vai ficar, agora não, a hoje, não se fala mais notícia boa. Nunca falou, meu, não vende. Por que se fala do avião que caiu e não dos milhões que chegam no aeroporto sem cair? Boa noite. Vai, ô Leambone, boa noite. Hoje pousou um avião da Latam no aeroporto de Belo Horizonte. Insegurança. Ó, vamos bater agora. Então, é óbvio que a notícia não vai falar isso, né? Não dá pra gente esperar isso, mas a gente tem a boa notícia, né? pra gente aqui a situação foi bem complicada também, cara, porque eu não sei se eu já contei aqui no Barquinho, enfim, se eu já contei eu vou contar de novo. A gente se mudou pra Belo Horizonte e com 15 dias que a gente se mudou pra cá, foi bem complicado, a pandemia afetou a gente diretamente porque a Sarah perdeu o emprego, né? A empresa que trouxe ela pra cá mandou ela embora antes de um mês de trabalho, né? Com 17 dias ou 18 dias ela foi mandada embora. E aí foi aquele desespero, né? Depois de ter tomado a decisão de vir pra cá a gente achado que tava tudo certo e aí a gente fica se culpando porque, pô, podia estar lá no Rio, né? Perto da família e a gente decidiu vir pra cá. Mas enfim, graças a Deus foi triste. É. Longe da família, longe da comunidade da igreja. Exatamente, cara. Foi bem tenso assim a situação e não podendo voltar pro Rio, né? Não podendo nem rever os familiares porque a pandemia todo mundo fechado. mas graças a Deus em uma semana coisa muito milagrosa assim a Sarah tava empregada novamente então papai do céu foi muito bom, cara. Assim e hoje a gente olha pra trás e vê assim acho que foi a melhor decisão que a gente tomou ter vindo morar em BH e a gente não volta mais pro Rio, não. Mas é é aquela questão a gente quando olha pras coisas pontualmente a gente não percebe o que tá acontecendo mas quando a gente se afasta e a gente vê o que aconteceu a gente entende as lições que Deus queria ensinar pra gente ele querendo ensinar a gente a confiar mais nele de que a nossa confiança e a nossa esperança não pode estar num trabalho não pode estar em coisas materiais numa pessoa enfim é exatamente uma pessoa e a gente precisa aprender a confiar em Deus mesmo, né cara é uma lição é uma lição diária uma coisa que me pegou muito nesse período e que me ajudou também a entender a gente eu já passei por muitos momentos em que eu não não dispus da igreja do corpo pra pra estar junto e foi dolorido foi um foi um mês difícil já passei um mês difícil em que a igreja é em que foi acolhido pela igreja e foi maravilhoso e dessa vez foi um momento foi um momento difícil em que você tem que conviver com a igreja de uma forma geral mesmo vendo a igreja com discursos que tipo que não são o mesmo que o seu ou falando ou pessoas da igreja falando coisas em que você não concorda enfim e é difícil porque você é muito difícil você separar a pessoa do discurso separar o que a pessoa tá pregando aquilo e deixar que a mensagem chegue sem que essas essas pedrinhas no discurso cheguem mas a igreja o tempo todo a vida toda foi isso é uma união de pessoas totalmente diferentes de pessoas quebradas de pessoas que estão buscando melhorar mas que são pessoas é uma pluralidade se fosse todo mundo igualzinho sei lá e foi muito difícil cara e hoje é um pouco menos mas ainda assim é difícil sabe eu conheço pessoas que se afastaram da igreja por conta disso talvez não tire tanto a razão assim mas eu acho que é importante que a gente tente enxergar a pessoa por detrás disso não são todos no caso de liderança não são todas as lideranças que estão envolvidas em ganhar dinheiro com o discurso negacionista mas muitos estão sendo engolidos por isso né sendo sei lá ingênuos demais talvez engolindo um discurso que não não cabe enxergando em pessoas ou em discursos o futuro da igreja eu acho que uma coisa muito forte desse período foi de já faz um tempo na verdade mas de que o Brasil tem que ser de Cristo sabe a população brasileira toda tem que se converter e quanto mais evangélicos melhor a gente sabe que a gente está aumentando em população evangélica e sei lá o comportamento não está mudando né não está melhorando horrores nós temos um novo barquinho chamado a igreja faz bem para o mundo que a gente discute esse assunto fica aí o destaque no youtube do card mas a gente descobre Pedro que a igreja é um rebanho de ovelhas não é gado exato porque você está rindo Cacau exatamente cara exatamente Cacau não é fácil cara eu né mas exatamente isso cara sabe eu vi eu me entristeci por isso de ver tanta tanta gente e aí vou citar minha denominação mas de e olha quem está falando isso de ficar em cima do muro em cima de toda essa situação sabe de não se quando não quando não né mas justamente sabe meu vamos trazer um posicionamento para ajudar as pessoas não parece que se fecha e eu acho que tem momentos cruciais desses que se a gente não não toma uma posição bom enfim a gente está tomando uma posição só de qualquer forma mas a gente tem que lembrar que a gente é igreja a gente está aqui para acolher um ao outro né e assim lógico que a gente vive numa gigante bolha mas com quem a gente convive todo dia com quem a gente está ali no tete a tete quem que a gente está abraçando quem que a gente está conversando e é é comunidade cara a gente precisa voltar a ter essa vida de comunidade da forma que der para ter né independente da sua situação que você convive em que você está vivendo se você tem alguma dificuldade por conta de saúde de estar se reunindo enfim mas a gente precisa retomar os laços isso é muito importante gente porque assim beleza passou tudo isso foi terrível tal tem laços rompidos e gente chateada e mas sem abrir mão das convicções que são as convicções da verdade nós precisamos caminhar para um processo de reconciliação e cura entendeu então uma coisa que acontece o Douglas falou aí sobre sabe plantar igreja na pandemia Deus continua agindo tal isso é maravilhoso e uma coisa surpreendente é que esse fenômeno catastrófico fez as pessoas perceberem como todas as coisas são passageiras então existe uma busca pela eternidade hoje então gente que nunca abriu muitos olhos para isso hoje pensam nisso e por incrível que pareça por mais que haja evangélicos fazendo besteira fora do caminhar religioso não tem muita gente oferecendo esperança então há uma vantagem que é muito louca que é assim o cara que tem um comportamento cristão de amor que é aquilo que Pedro fala de mostrar a esperança que há em nós que as pessoas perguntarem e ele estava falando de uma comunidade passando por tribulação quem tem essa esperança para mostrar em práticas de amor faz muito mais barulho do que os barulhentos porque as pessoas estão em busca disso o barulho de todo lado ela sabe que não importa que ainda que tenha reflexos mais positivos ou menos não oferecem grande coisa entendeu então o negacionista gritando não quero nem ouvir mas também a turma engajada que não tem esperanças eternas para me dar também não tem o que me falta entendeu uma pessoa vivendo a luz de Cristo ilumina muita treva ou não a versão mais contemporânea um elefante incomoda muita gente não brincadeira você então assim uma dedicação a Jesus olhar para Deus no momento do caos é a plantinha nossa você falou do ao i eu lembrei que hoje hoje eu estava pensando uma reflexão sobre a plantinha que nasce entre o concreto e você falou do ao i é isso entendeu está aquelas placas de concreto no chão fazendo um chão concretado e do nada nasce uma plantinha no meio onde tem sei lá três grãos de terra chama atenção porque é um verde no meio do cinza esse verde no meio do cinza chama atenção também nessa esperança sabe então viva uma real esperança mesmo nas coisas pequenas eu estou ensinando na igreja sobre as parábolas na IBD tem sido uma experiência de redescoberta das parábolas para mim tem sido muito legal e é incrível como tem toda uma sessão sobre o reino presente que Jesus fala sobre isso sobre a invisibilidade de um reino presente que é como uma semente de mostarda que você não dá nada e vira uma grande planta que é como uma semente plantada que durante a noite cresce e o cara não sabe como ela cresceu que é como o fermento que atua no meio da massa e ninguém está vendo entendeu então isso que o Mateus falou de voltar para a comunidade parece pequeno parece sabe não tem muito valor mas nisso testemunha uma esperança cara que é outra parada que é justamente o que todo mundo viu que falta quando o mundo vira de cabeça para baixo onde está a eternidade quando todas as coisas são efêmeras nossa meu pode encerrar Pedro encerra esse podcast essa analogia que o Cacau falou agora que o Douglas falou do Oli assim para mim é uma das minhas animações favoritas da Pixar até porque está todo mundo gordo hoje isso que eu ia falar os dois estão preocupados de levar a plantinha que é o sinal de vida enquanto está todo mundo sentado olhando para suas próprias telas preocupados com o seu próprio entretenimento é muito cara o Oli ficou mais rico depois dessa conversa de hoje cara umas cadeiras gamers lá assim a gente falando um pouco desse futuro da igreja acho que não muda do que já era para ser desde sempre as comunidades funcionando de forma mais ativa mas as pessoas se preocupando realmente está numa comunidade eu acho que eu achava no começo da pandemia que o pessoal começou a se preocupar com os meios digitais fazer transmissão não sei o que eu achava que ia ter um despertamento porque apesar de eu não gostar do culto eu acho que as outras coisas elas ajudam as pessoas as redes sociais uma igreja que se comunica eu acho que isso ajuda até essas pessoas é a nova praça pública essa é a questão então mas assim eu achei que as igrejas iam mudar mas não mudaram na verdade a grande parte que eu pelo menos estou vendo ainda usaram por uma necessidade mas não compraram a ideia mas iam mudar o que? iam se adaptar ao estilo EAD? é isso que vocês queriam dizer? não é AD mas usar melhor cara assim mas se você parar pra pensar o conhecimento a respeito de uso de ferramentas digitais cresceu muito nesse tempo não, cresceu cresceu mas as igrejas estão usando mas assim eu estou vendo que muitas quando o presencial volta deixa meio de lado o negócio entendeu? vou contar uma historinha bem bonitinha da nossa igreja duas historinhas tá? duas a gente resolveu fazer as nossas reuniões de oração online só que é assim eu não tenho versão paga de nenhum zoom teens nada disso então a gente precisava de alguma coisa que suportasse o tempo que eu não sabia quanto tempo era e aí eu resolvi usar o Jitsi então porque a nossa igreja é pequena o Jitsi é menos pessoas mas ele é gratuito pra sempre você pode usar quanto tempo você quiser e aí eu usei o Jitsi então assim um aplicativo obscuro quem tava trabalhando não tava usando o Jitsi é open source aqui é mudo Linux é verdade mas aí então eu fiz todas umas imagens assim no Canva pro pessoal saber como instalar e tal o pessoal instalou e aí começamos a usar e tal quem teve mais assiduidade frequência foram as irmãs mais velhas senhorinhas mesmo mas não só isso tem duas historinhas sobre isso legais uma é que tinha uma irmã que frequentava muito os cultos de oração idosa e ela não tava conseguindo estar lá no celular dela de jeito nenhum uma irmã jovem da igreja pegou um papel escreveu passo a passo como fazia foi até a casa dela colocou no portão tocou a campainha e foi embora caraca a irmã conseguiu entrou na reunião e essa irmã mais jovem tava na reunião também né quando a irmã entrou a irmã mais jovem quase chorou de alegria de ver a senhorinha lá sabe e a outra é que tem uma outra irmã uma senhorinha que agradeceu várias vezes nessas nossas reuniões de geração o fato de que tem muitos pastores pregando na internet porque tem muito pastor muita mensagem bonita na internet e eu tô podendo agora ver e tal e assim você pensa né numa questão de autonomia ela se ela queria ouvir algum pastor ela não podia porque ela não tinha como ir até lá alguém tinha que levar ela mas pela internet ela tem todos ali todos os pastores que ela quiser ouvir então tem essas perspectivas diferentes né e acaba valendo minha mãe na pandemia virou fã do Hernandes Dias Lopes e do Augusto Nicodemos passou ouvi os dois nunca ouvi só pregação né do Nicodemos é o tiktok do Nicodemos ele fazendo dancinha não tem queremos queremos dancinhas do Nicodemos vamos lá mas pra esse sentido por isso que eu falo o digital ele serve muito cara tipo você ouviu uma pregação né ou você não pôde tá no domingo tal beleza eu só não acho que serve como comunhão de igreja só isso mas os outros meios cara assim redes sociais contato whatsapp cara isso daí eu acho que seria obrigatório assim pra uma igreja pra hoje em dia continuar funcionando pra mim na minha percepção é obrigatório seria obrigatório a igreja se dedicar lógico eu sei que tem igreja menor mais dificuldade tal mas é uma forma extremamente válida e hoje cada vez mais usada pra alcançar as pessoas né e aí ó uma coisa que seria interessante também pros nossos ouvintes aí né quem tá buscando aprender por exemplo seria uma excelente oportunidade de você colocar em prática uma habilidade abençoar as pessoas e ao mesmo tempo fazer um currículo que aí chega no mercado de trabalho te perguntam te pedem uma experiência anterior você fala ó trabalho na minha igreja cuido das redes sociais da minha igreja tá aqui ó com tantos seguidores tá aqui ó o Thiago mandando um assim ó em troca de divulgação olha só o Thiago como assim em troca de divulgação não cara eu tô falando da pessoa não da pessoa ser voluntária pra igreja e ao mesmo tempo enquanto ela abençoa ela também é abençoada chega aqui fora no mercado de trabalho ela vai mostrar o perfil que ela cresceu o perfil do instagram da igreja mostra as lives que ela comanda isso tudo cara assim é valorizadíssimo no mercado de trabalho o cara tem uma iniciativa ele foi um empreendedor dentro da igreja vamos dizer né então dentro no mercado de trabalho a pessoa vai ser vista com um diferencial gigantesco fica a dica aí pro pessoal quem vê uma oportunidade na igreja acha que tua igreja tá precisando se oferece se coloca à disposição pra ajudar chega na liderança pede pra participar e toma frente disso cara a gente sempre falou aqui né sente que tem uma falta você provavelmente tá sendo chamado pra suprir aquilo né é importante a necessidade atenda grande soldador exatamente grande soldador em 96 97 eu passei férias em Florianópolis eu era tinha 12 anos chegou domingo a gente queria ir na igreja quer dizer meu pai meu tio queriam ir na igreja e eu fui também mas assim né ia todo mundo como é que eles sabiam a gente não conhecia a cidade como é que eles sabiam pra onde que a gente ia abriram a lista telefônica ligaram pro lugar onde estava escrito primeira igreja batista de Florianópolis que horas é o culto tal horário beleza hoje todo mundo vai procurar na internet né rede social e quando ele vai olhar na internet ele não quer saber o endereço a gente foi na primeira igreja batista porque a gente era batista era mais fácil a gente sabia que em algum lugar devia ter uma primeira igreja batista era o nome mais fácil de achar mas se a pessoa vai procurar na internet não vai procurar só isso vai procurar o que que é essa igreja uma coisa muito interessante porque as pessoas agora querem saber mais sobre a igreja olha que coisa né e é isso que a internet pode proporcionar também promover algum tipo de divulgação da palavra já nesse momento entendeu de forma de fazer a pessoa que tá ali só pra querer saber qual é que é dessa igreja ser edificada ser tocada né e precisa muito dessas pessoas que trabalham nessas áreas precisa muito em todo lugar mas em igreja também precisa muito a experiência aqui da esperança é bem interessante porque assim antes da pandemia eu lembro de assistir ouvir pregação da esperança desde 2015 2016 talvez e a estrutura não mudou chegou a pandemia a estrutura permaneceu a mesma mesmo número de câmeras o mesmo esquema de som né de transmissão vamos dizer assim continuou a mesma então a igreja já tinha essa preocupação com o digital né com a transmissão acho que bem legal mexeu bem não mexeu nada praticamente foi só tipo o pessoal não vem mais pra igreja só fica assistindo em casa acho que foi a experiência foi bem legal assim daqui da galera da esperança aqui de BH e essa questão de descobrir a igreja e ver como é a igreja na internet aconteceu comigo no Rio a gente antes de vir pra cá pro BH a gente tava congregando na presbiteriana carioca lá inclusive um abraço pro pessoal de lá pro Rafa pro Alex pro Denis e ouvem-o no barquinho eu descobri eles pela internet pelo Instagram e aí falei pô igreja é legal cara vou lá conhecer o pessoal cantando projeto sola eu falei opa pera aí aí eu fui lá conhecer a gente fez uma amizade sensacional a gente congregou um tempo lá foi bastante abençoado e aí infelizmente depois a gente mudou pra cá né mas a minha experiência é exatamente isso um trabalho bem feito na internet funciona como divulgação da igreja pra chegar a mais pessoas ajuda no discipulado porque você aprende a fomentar uma cultura de igreja então fomentar essa cultura pertencimento não só pertencimento mas dizer como é o jeito que essa igreja vive entendeu porque as igrejas tem maneiras diferentes de viver em cada lugar e tal né quais são os valores que conduzem essa comunidade como uma comunidade e isso ajuda as pessoas a entenderem mais rapidamente também e viverem por esses mesmos valores entendeu é como dizer assim a pregação não mudou de Jesus pra cá mas hoje a gente tem microfone entendeu então essas coisas sabe e tudo isso contribui pra a gente tem projetor a gente pode fazer powerpoint hoje pra ajudar com que a mensagem tenha um impacto maior e a mesma coisa né ajudar que essa edificação seja mais intensificada tem TikTok seu dançando ou Cacau? não tem cara tem só eu fazendo uma piadinha no Reels uma piadinha tem uma crítica governamental e uma piadinha no meu Reels o TikTok é os dois é o Matheus especialista em TikTok é o Matheus é o TikToker edificante não tem dancinha eu já aposentei já aposentei mas é assim mesmo tudo hoje em dia é muito rápido a carreira dele foi meteórica mas e aqui onde o Lutero iria fixar as 95 teses hoje? no Twitter são 95 tweets uma thread gigantesca que ninguém tá tudo resumido no médium as 95 threads ou ia fazer aquela dança do Tik Tok fazendo os booms e aparecendo cada tese 15 minutos de tese aparecendo outras indulgências check então gente antes da gente encerrar só pra não esquecer que o podcast do Barquinho tá aqui graças ao Clube Ictus Douglas você conhece o Clube Ictus já ouviu falar do Clube Ictus conheço já recebi já fiz unboxing olha aí rapaz muito bem o Clube Ictus é que proporciona que o Barquinho esteja aqui você escutando ele nesta sexta-feira então se você ainda não conhece o Clube Ictus ele tem vários planos ele tem planos adultos e planos infantis os planos infantis vão de 0 a 14 anos tem o plano Cavalo Marinho de 0 a 2 anos o plano Peixinho de 3 a 6 o plano Tartaruga de 7 a 10 e o plano Golfinho de 11 a 14 anos e também tem os planos adultos tem o Peixe Grande que tem no mínimo dois livros por kit são livros seculares ou cristãos com curadoria do Peixe Grande do Mês sempre apresentado na primeira sexta-feira de cada mês no Ictus Podcast tem também o plano Vida que são livros de vida cristã prática ideal para devocional e até para grupos pequenos tem o plano Mar que é de Mistério Aventura e Romance que é curado pelo Guilherme Amarino com livros normalmente seculares às vezes de ficção enfim fica ligado aí no Guilherme Amarino que ele sempre está postando alguma coisa sobre o que ele vai colocar lá e também tem o plano Bíblia com livros teológicos de referência com curadoria do Paulo Uon e aí se você não sabe Cacauzinho não sei se você escuta o No Barquinho ainda mas você sabe que o No Barquinho o No Barquinho tem um cupom de desconto lá no Clube Ictus você sabe qual é esse cupom de desconto Cacau? ô mas eu vou deixar o Thiago falar o cupom de 15% de desconto para quem na primeira mensalidade para quem colocar lá no espaço do cupom de desconto aquele momento que todo mundo gosta até que infelizmente não tem mais acontecido aqui no Barquinho mas a gente vai dar um jeito de voltar em breve é o momento beijo do Matheus é só botar beijo do Matheus lá que você ganha 15% de desconto na primeira mensalidade e quero lembrar também Pedro importante é que o pessoal do Clube Ictus tem um podcast na verdade dois podcasts o podcast eles tem um monte de podcast é um monte de podcast sigam lá o Ictus podcast lá no feed deles tem todos eles e eu quero que recomendar toda semana eles tem podcast toda semana exatamente inclusive o nosso podcast além de ir para o nosso feed vai para o feed deles também e também tem o Leitura Bíblica Comentada que eles estão comentando a Bíblia capítulo por capítulo que é um trabalho realmente hercúleo dar os parabéns para o pessoal lá e recomendar que os ouvintes do Nubarquinho sigam e ouçam também os podcasts do pessoal do Ictus houve episódios que eu participei lá foi legal então é isso você também se quiser assinar ou não quiser o compromisso da assinatura nenhum dos planos tem fidelidade carência então pode sair a hora que quiser e assinando até o final do mês você recebe o kit do mês seguinte certo? link no post aqui do podcast se você está ouvindo no agregador também tem link aí é só entrar e assinar lá e você ajuda no barquinho a continuar indo para o ar todo mês aproveita aí Douglas faz o seu jabaz onde que a gente encontra você o que você faz aí da vida na internet e fora dela para quem quiser seguir um pouco do conteúdo que eu estou produzindo junto com a minha esposa aí é o Teologueiros por enquanto só no YouTube o podcast está um pouco mortinho mas lá no YouTube a gente vai voltar agora com os vídeos agora com o tempo podendo fazer siga lá a gente fala um pouco de cada coisa também estamos com uma série sobre teologia anglicana que está bem interessante a série dossiê eu sou muito fã já comentei lá isso para você e continue sim vou continuar copiou da gente foi? eu não não foi uma série dossiê nossa a gente tem um dossiê mas é de personagens bíblicos ele faz dossiê de religiões denominações igreja ah mas usou o nome dossiê já copiou lógico né porque a gente registrou essa palavra foi Caio Fábio com dossiê caimando e o Cacau e você Cacau o que você anda fazendo na internet cara eu ando cozinhando bastante na internet? ah não na internet não fala aí fala aí galera 2021 eu tenho feito uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer que são os podcasts podcast 365 da editora Mundo Cristão tem sido muito legal de fazer então ouve lá tá acompanhando a leitura bíblica anual mas se você não tá lendo a bíblia o ano todo não tem problema não vai lá que dá pra ouvir saudade da época que eu editava o podcast Mundo Cristão saudade qual que é? é editado pelo nosso querido Saz o que eu gravo olha aí Saz olha só olha o Saz fazendo alguma coisa pelo reino de Deus além de filhos além de filhos muito bem eu tô também no Bibotal com o Velhas Elétrica tudo podcast porque eu não sou bonito igual o Douglas pra botar minha cara no YouTube mas vocês parecem mesmo é coragem né Douglas fala pra ele vocês estão meio parecidos os dois então é isso se você quiser contribuir com a nossa discussão aí comente aí nas postagens nas redes sociais no nosso site e até mês que vem valeu galera tchau dá tchau Cacau tchau Cacau dá tchau aí Douglas tchau tchau valeu tchau mas a gente tem que marcar algum outro podcast pra falar mal de todas as denominações acho baixo vamos marcar até o próximo já já tá convidado o que há de errado o que há de errado em cada igreja pode ser uma série do Numbarquinho o que há de errado eu tô muito dentro pô mas eu fiz uma brincadeira aqui com a Anglicana e eu sei que eu sei que tá errado viu Douglas o negócio do Henrique oitavo eu sei a Anglicana tá errado não do Henrique oitavo porque a igreja anglicana não começou com o Henrique oitavo quem disse que não a igreja anglicana começou com a igreja celta lá no século IV o Henrique oitavo é a terceira fase né terceira fase isso terceira fase da igreja anglicana antes da fase reformada a igreja anglicana começou como toda a igreja por causa de dinheiro eu não peguei travou bem na hora aqui travou bem na hora eu não consegui ouvir eu não jogo videogame só pra deixar bem claro eu não jogo videogame tá isso aqui é só pela minha postura mesmo ninguém tá vendo Thiago você sabe né ah mas então o Cacau falou da cadeira gamer por isso eu não jogo videogame isso foi a empresa que mandou pra você ou você comprou não eu comprei essa aqui que eu tô a empresa que mandou pra Nath só que ela não é gamer né é cadeira officer cadeira pra quem trabalha né cadeira typer é só pra quem digita só eu com dinâmico aqui se estudo com condensador vocês são chique pra caramba né ah eu só peguei o link que o Thiago me mandou e comprei cara nem sei ah Thiago só manda link pra mim que vai dar comissão pra ir no Melhores Distint pra mim não pro site se fosse pra mim eu tava aí quem dera cara uma coisa engraçada que eu nunca tinha ouvido no Rio e eu passei a ouvir aqui em BH andando de carro vou ouvir no rádio e tal daqui a pouco eu escutei um um anúncio publicitário do governo dos Estados Unidos caras caraca é aqui em BH no rádio alertando o pessoal sobre a questão de imigração ilegal né não sei o que os coiotes com a sua vida os coiotes não sei o que não sei o que lá não entrem nessa furada tal 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 uma parada desse jeito entendeu caramba caraca velho muito sinistro é ponto do governo dos Estados Unidos contratar um uma publicidade numa rádio de BH sinistro na época do Lula não tinha nada disso que ninguém queria sair do Brasil mas agora vai fugir Matheus tá aí pra provar né Matheus Matheus é o cara que vota no governo e depois vai embora ele relaxa abandonou o barquinho abandonou o que fica no governo não em ou nem Obrigado.